Música Olá Pony, estou no avião, no avião Está no avião Olá Pony, estou no avião Eu falei estou no avião Não, estou no avião Esse é o avião Inception Música 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 Boa noite Tudo bom? Boa noite Música Música Fazenda completa Estamos em São Paulo Né? Né? E aí 4 horas aqui para só embarcar Meia noite Música Simbora Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal